Direito Penal, Carreiras Policiais Banca CESP, 2012, Polícia Civil, Cargo, Agente de Polícia Em caso de urgência, a definição do que é crime pode ser realizada por meio de medida provisória E tem errado Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo poder legislativo É que pode definir condutas criminosas como majorar penas Nem mesmo medida provisória, diploma legislativo emanado do poder executivo Poderá definir crimes ou majorar penas, ainda que se trate de urgência Banca CESP, 2013, DPEM, Agente Penitenciário O Direito Penal Brasileiro não admite penas de banimento e de trabalhos forçados Item correto As penas de banimento de trabalhos forçados não são admitidas no Direito Penal Brasileiro Por força do que dispõe a Constituição Federal Artigo 5º Não haverá apenas Letra A De morte Salvo em caso de guerra declarada Nos termos do artigo 84, inciso 19 Letra B De caráter perpétuo Letra C De trabalhos forçados E letra D De banimento Banca CESP, 2013, DPEM, Cargo, Agente Penitenciário A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático Constitui crime insuscetível de graça ou anistia E tem errado A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático não é terrorismo A ação de grupos armados, neste caso, conforme prevê a Constituição Federal É apenas inafiançável e imprescritível Constitui crime inafiançável e imprescritível A ação de grupos armados, civis ou militares Contra a ordem constitucional e o Estado Democrático O maior erro dos concurseiros é não usar técnicas adequadas de estudos Se você quer aprender mais sobre esses assuntos de técnicas de aumento de performance nos estudos Acesse a descrição do vídeo no link 1 e link 2 Até mais!